O caso de Deere está a todo vapor na mídia. O rapper é acusado de crimes de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. Por isso, as redes sociais viraram palco de inúmeras teses que ligam o rapper a outros grandes eventos da cultura pop. E uma das teses diz que ações do rapper teriam conexão com a morte do astro do pop, Michael Jackson. É preciso lembrar que vamos falar sobre uma teoria. Algo longe de ser verdade. Não existem provas suficientes para confirmar nem mesmo trechos da teoria, quanto mais a história inteira. Portanto, vamos mencionar fatos que parecem ter conexão, mas podem não passar de coincidência. Vamos lá. Para entender a teoria, é importante saber sobre o casamento de Mariah Carey e Tommy Mottola. Mariah é uma conhecidíssima cantora que teve seu auge no início dos anos 2000. Já Mottola era presidente e CEO da Sony Music Entertainment, conglomerado do ramo da música com muito poder no mercado musical. Como a Sony foi uma das gravadoras onde Michael Jackson atuava, Mottola tinha influência na carreira do astro. Jackson não gostava do rumo que sua carreira estava tomando debaixo das asas da Sony. Em 2002, o cantor até mesmo acusou a gravadora de controlar injustamente os direitos sobre suas músicas. Existem gravações que mostram Jackson chamando Mottola de demônio. Mesmo assim, o astro era bastante amigo da esposa do CEO, Mariah Carey. O presidente da Sony, por sua vez, era próximo de Didi. Por conta dessa amizade, Michael também sabia de supostos abusos por parte de Mottola contra Mariah. Pouco tempo depois dessas falas polêmicas de Michael sobre sua gravadora, Jackson foi acusado de se envolver com crianças. A acusação impactou fortemente na percepção do público para com Jackson, uma vez que várias de suas ações envolviam crianças. Constantemente, o ator aparecia com pequenos em seus shows e outras atividades. O suposto crime abalou muito, mas muito, a figura do artista. Apesar de acusações vindas de várias pessoas, nenhuma prova consistente foi achada durante as investigações. Por isso, no ano de 2005, Michael foi considerado inocente de todas as acusações já recebidas. Ainda assim, personalidades famosas como a apresentadora Oprah Winfrey continuaram criticando de forma firme o cantor e dançarino. Coincidentemente, Oprah era próxima a Didi. O rapper fez entrevistas com a apresentadora em 2006 e até explicou mais sobre suas famosas festas do branco. Portanto, havia uma relação pública e de parceria entre os dois. De acordo com a tese, Winfrey estava usando o caso de Michael e suas polêmicas como uma isca para o público. Uma vez que estivessem focados nisso, não prestariam atenção no que Didi estava fazendo na indústria musical e com as demais celebridades. A teoria aponta que Jackson notou a perseguição liderada por Motola e Didi. Supostamente, o astro até mesmo disse que o matariam e colocariam a culpa em uma overdose, já que diversos outros artistas morreram por conta dessa mesma tragédia. E Michael realmente morreu após doses exageradas de remédios dadas por seu médico, Conrad Murray. Murray foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma pena de quatro anos de prisão, apesar de ter cumprido apenas dois. Outro detalhe bastante importante envolve o chefe da segurança de Michael, Farin Muhammad. O homem disse que Murray demorou mais de 20 minutos para chamar uma ambulância que socorresse e transportasse o cantor. Ainda por cima, Muhammad tem mais a contribuir para a teoria. Seu trabalho ficou conhecido entre as celebridades e, posteriormente, Muhammad passou a trabalhar com Sean Didi Combs. Seu cargo perante o novo chefe era o mesmo de antes, o de chefe de segurança. Portanto, vários fatos parecem ser pedaços de um quebra-cabeça que, se montado com criatividade, indicam um envolvimento indireto de Didi com a morte de Michael Jackson. No entanto, mais uma vez eu ressalto, não há qualquer confirmação dessa história. A narrativa não passa de mais uma das diversas teorias feitas pelo grande público, que nem sempre são baseadas completamente na realidade. Inclusive, precisamos falar de algumas delas aqui. Uma teoria envolve Justin Bieber. O cantor teria sido violado e, como vingança, desabafou sobre o caso em um clipe. Desde que Bieber foi descoberto por Usher, amigo de Didi, ambos possuem uma amizade. A proximidade dos dois é evidente e bastante clara até mesmo em eventos gravados. Em um vídeo antigo, Didi relatou ter passado um fim de semana inteiro ao lado de Justin. Quando o escândalo do empresário veio à tona, fãs de Bieber passaram a teorizar sobre a amizade. Um dos principais agravantes era o fato de Justin ser menor de idade no início. No clipe Yumi, Justin aparece com pessoas mais velhas ou crianças tocando instrumentos para adultos. De acordo com a teoria, as cenas são mensagens subliminares que confirmaram a violência sofrida por Bieber e os demais crimes de Didi. Há também uma conspiração que envolve o Jay-Z e Beyoncé. O rapper é amigo de longa data do empresário. Os dois já tiveram um trio com R. Kelly, um rapper condenado a 20 anos de prisão por armazenar imagens infantis comprometedoras. O fato fez com que teorias apontassem que Jay-Z é um cúmplice. O rapper estaria ciente das freak-offs e teria participado. Como Beyoncé é casada com o artista há 20 anos, o público naturalmente pensou que a cantora também estaria ciente. Um desenvolvimento da teoria diz que Rihanna foi traficada por Jay-Z. A cantora viajou aos 16 anos para os Estados Unidos a fim de assinar um contrato com a Rock Nation, a gravadora de Jay-Z. De acordo com os defensores da teoria, o fato de Rihanna ter viajado sozinha de Barbados até Nova York, sendo menor de idade, corrobora a ideia de tráfico. Nos Estados Unidos, eles teriam ficado cerca de 15 horas dentro de uma sala privada, até que assinassem o documento. Não existem provas desse tráfico, mas as teorias estão por aí. Uma das teorias mais controversas sugere que Diddy estaria envolvido na morte da ex-mulher Kim Porter. Houve um relacionamento longo entre os dois durante os anos 1990 e 2000. A relação teve idas e vindas, além de rumores que os dois traíam um ao outro. Porter faleceu em 2018 e a causa oficial foi pneumonia. Porém, a rapidez com que o óbito veio e a falta de informações mais detalhadas sobre seu estado de saúde, é claro. Alimentaram especulações. A cantora Jaga Wright, conhecida por dar declarações polêmicas e supostamente revelar segredos de celebridades, disse que Kim estava preparando um livro. No texto, seriam expostas informações obscuras sobre Diddy, o que incluía diversas atividades ilegais. É claro, o envolvimento na morte de Michael Jackson é outra conspiração. A presença de pessoas ligadas a Diddy em eventos relacionados a Michael Jackson é um dos fatores motivadores da narrativa. Além disso, existem fotos dos dois juntos em festas. O rapper teria se envolvido por conta da competição por destaque na indústria musical, que gerou um clima de rivalidade entre os artistas. Outra conspiração sugere que Michael Jackson poderia ter conhecimento de informações comprometedoras sobre figuras poderosas na indústria musical. A morte, portanto, foi uma forma de trazer um silêncio definitivo. Diante de tantas teorias, é importante falarmos das verdadeiras denúncias já feitas contra Sean Combs. Em 2023, a cantora Cassie Ventura moveu uma ação judicial contra Diddy. Os dois mantiveram um relacionamento íntimo por um tempo. Ventura o acusou de abuso físico e sexual. O assédio teria durado mais de uma década, já que estiveram juntos, entre idas e vindas, de 2007 a 2018. O processo foi encerrado um dia depois com um acordo entre os dois. Em 6 de dezembro de 2023, uma mulher não identificada acusou Diddy, juntamente com outras pessoas, de a terem violentado. Isso teria acontecido quando a vítima ainda tinha 17 anos, de acordo com a revista People. Nesse ano, várias outras denúncias vieram à tona. Diversas pessoas denunciaram violência íntima por parte do rapper. Entre os acusadores estão diversas celebridades. O produtor musical Rodney Jones, a ex-modelo Crystal McKinney, a ex-estudante universitária April Lampros, a ex-atriz pornô Adria English e a cantora Dawn Richard estão na lista. No último dia 16, o astro foi preso no hotel Park Hyatt, em Nova York. Seu caso ainda não foi julgado. Segundo a imprensa internacional, é possível que seja condenado à prisão perpétua, caso seja culpado. De acordo com o The New York Times, são várias as acusações. Primeiro, por décadas, Diddy acusou ameaçou e coagiu mulheres, e outras pessoas, para que satisfazessem seus desejos sexuais. Essas pessoas também deveriam proteger sua reputação e ocultar as ações do rapper. O cantor usava até mesmo seu poderio no mercado musical para atingir seus objetivos. O promotor Damian Williams disse que o empresário construiu um sistema baseado na violência para obrigar as mulheres a longas relações. Geralmente havia o efeito de drogas e, além disso, o rapper gravava as situações. O promotor afirmou que o cantor usava da violência se não conseguisse o que queria. O pedido de fiança foi negado e, por isso, o astro segue preso, sem data de julgamento. Alguns fãs relacionam o caso e a figura de Diddy com o filme As Branquelas. No filme de 2004, existem muitas sátiras ao mundo das celebridades. Em uma das cenas, os personagens participam de um evento onde todos estão vestidos de branco, o que também acontecia nas freak-offs. Rumores sugerem que o personagem Leitre Spencer, interpretado por Terry Crews, seria uma sátira de Sean Diddy e do papel que o rapper tinha na indústria musical na época. Internautas também apontaram que Russ, o jovem que dorme com Latrell após o uso de entorpecentes, parece Aaron Carter, que frequentava as festas do branco. Os dois principais atores do filme, Marlon e Sean Wayans, frequentaram as festas de Diddy. No início de setembro, Marlon falou sobre sua experiência durante uma entrevista ao Club Shay Shay. O ator disse que costumava sair cedo. A situação é calamitosa e muito triste, uma vez que as vítimas do caso são muitas. Estamos no aguardo para que a justiça seja feita. Não se assuste quando horrores assim forem descobertos, tá? Existem coisas horríveis debaixo dos panos que a gente sequer faz ideia.